Não existe como eu saber algo que não aconteceu. Mas, assim, joga com os melhores. Agora, eu vou pôr um extrema porque ele marca. Cara, bota o volante, então. Aí ele vai marcar. E ele vai marcar mesmo, porque o Galdino não é um exímio marcado. Não é. Ele marca mais, talvez, que o Nathan Fernandes, mas ele não marca mais do que um volante. Então, se o critério de escolha para o extrema, para o atacante, no caso, ou para o meio atacante, é marcar? Tu não tem que pôr o Galdino, tu tem que pôr um marcador melhor.